Música Mais de 1.400 pessoas desapareceram no Rio só nos três primeiros meses do ano. A informação do Instituto de Segurança Pública foi divulgada em audiência da Comissão de Desaparecidos da LERJ. A Comissão de Pessoas Desaparecidas é presidida pelo deputado Daniel Librelon e tem como relator o deputado Wellington José. Foi a terceira reunião sobre o tema. Nas outras duas anteriores, a comissão ouviu a polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Disque Denúncia e outras entidades. O objetivo das audiências é discutir e encontrar soluções para os casos de desaparecimento no Estado. Na reunião de hoje, estiveram presentes as mães de filhos e filhas que não voltaram mais para casa. Os relatos das mães que vivem o drama ainda são carregados de muita emoção. Mas uma mãe que tem um filho desaparecido, ela morre todo dia um pouco. Todo dia essa mãe morre um pouco. Dia e noite, eu e meu marido, com cartazes, a procuradeira. Até hoje. E na esperança de encontrar com vida, né? É o que a gente tem, esperança e fé. É só isso. Toda noite que não chega nenhuma notícia, eu enterro a Priscila. Eu vou com aquele sentimento, com aquela dor de enterro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março desse ano, 1.416 pessoas desapareceram no Estado. A maioria dos casos, na zona oeste da capital e cidades da Baixada Fluminense. Nós iremos conseguir tirar do papel o que de fato tem acontecido no nosso Estado. Então, o nosso intuito hoje, através dessa terceira reunião, foi ouvir justamente as mães no que nós conseguimos avançar das nossas primeiras reuniões e até também resultados da CPI, que foi o avanço do Alerta Pri e também da aprovação desse relatório que vai estar apontando, tanto nas secretarias, nos órgãos envolventes, nesse tema tão delicado. Então, nós queremos, através desta comissão, fazer não só diminuir, mas trazer políticas públicas eficazes.